Outro palco, outro marim, eu cheguei pra invasão Sou rimeu vinta, louradas, as brechas do meu sertão Sou rimeu vinta, louradas, as brechas do meu sertão Estou no ar, estou na minha cama Eu estou no canto de mim, não tem macho A parede de mim, não tem macho Essa terra é a canta, é a casa, tem a casa A vida se tem o mundo, a vida se tem o mundo A vida se tem o mundo, a vida se tem o mundo Vou tomar, vou tomar, eu sei o que é a canta O que, ó, a coisa, tem a casa O que, ó, a coisa, tem a casa A vida se tem o mundo, a vida se tem o mundo É a canta, é a casa, tem a casa Aalenha feliz, é a casa, tem a casa O que, ó, a casa, tem a casa, tem a casa Ou como ter o mundo, a casa, o amor, a vida se tem o mundo Música 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 Música